Alô, alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho aí? Olha, hoje eu tenho aqui a primeira oportunidade de agradecer pelo YouTube, né? Os nossos 100 mil inscritos. Já estamos com 103.840, mais uma vez agradecendo a sua força e continue se inscrevendo, né? Continue se inscrevendo, que a gente quer alcançar muito mais. E ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações sobre os nossos próximos vídeos, beleza? Vamos, então, aos destaques astrais dessa semana. Olha, semana começa com a lua cheia que vai até o feriado 12 de outubro, como sempre, tornando as pessoas mais sensíveis e inquietas. Novas paixões podem explodir, mas será preciso muita calma para evitar desavenças. Na quinta-feira, dia 12, a lua minguante desponta no céu, prometendo um fim de semana favorável para você se livrar de pessoas ou situações que estão atazanando a sua vida. E agora, então, vamos conferir o seu horóscopo desta semana, tá? E agora, Ares. Tenha mais paciência no serviço para não arrumar encrenca com colegas, viu, Ares? Dedique-se às suas tarefas, mas dê um jeito também de encontrar tempo para relaxar e se divertir. E o céu do seu amor? Nebuloso, hein? Podem pintar divergências, mas também surpresa com alguém que mora longe. Touro. Mantenha a concentração no serviço, touro, mas cuidado com o estresse, tá? Ele pode até se refletir na sua saúde. Seja mais responsável com dinheiro, hein? O céu do seu amor está instável, touro. Na vida 2, procure resolver as diferenças sem brigar. E pode pintar amor à primeira vista. Gêmeos. Boas novas, gêmeos. Envolvendo as finanças da família, né? Terá mais pique, mais disposição no serviço. Já o céu do seu amor está firme e bonito, hein? É, se você está só, pode conhecer alguém interessante. E a paz vai reinar no romance. Câncer. Risco de enfrentar conflitos familiares, mas não deixe que isso afete o seu astral nem as suas atividades no emprego. Boa semana para exercitar a sua fé. No céu do seu amor, as estrelas brilham com promessa de sorte na conquista e diversão com uma pessoa amada. Maravilha, né? Leão. Olha aí, leão. Pode pintar um dinheiro que não estava esperando, hein? Fique longe de gente fofoqueira para não se envolver em rolos. Bons contatos podem surgir em passeios ou viagens. E no amor, o seu céu não está muito firme, não. Porque o sentimento de posse pode se intensificar. E aí você já viu, né? Isso pode trazer chuvas e trovoadas. E virgem, boas notícias sobre grana, virgem. Mas não comente nada com ninguém por enquanto, perfeito? Problemas podem abalar uma amizade, hein? O céu do seu amor está um tanto agitado. Tenha cuidado se vive um caso amoroso escondido. Por outro lado, pessoa que já conhece pode fazer o seu coração bater mais forte. Valeu? Libra. A família pode cobrar mais sua presença. Então, tente dividir melhor o seu tempo para ficar de bem com todo mundo. No serviço, terá mais sucesso se juntar forças com os colegas. E no amor? O céu do seu signo está bonito, mas pessoa comprometida pode balançar seus sentimentos, hein? Escorpião. A dedicação ao trabalho tem tudo para crescer e os contatos estarão protegidos. Sua intuição está em alta e se seguir seus pressentimentos, pode se dar muito bem, escorpião. No amor, o seu céu brilha intensamente com muito desejo e atração sexual na vida a dois e também na paquera. Alô, Sagitário. Bom dia, né? Boa semana, digo melhor, para fazer reuniões e buscar parcerias com pessoas que têm objetivos parecidos com os seus. Se quiser ver os seus sonhos pessoais se realizarem, redobre a atenção ao lidar com o dinheiro. Muito azul no céu do seu amor e uma nova paixão pode ficar séria. Capricórnio. O trabalho pode exigir boa parte do seu tempo esta semana, hein, Capricórnio? Aproveite para organizar as suas tarefas, tá? Espiritualidade, fé e intuição estarão em alta. O céu do seu amor está bem estrelado. Anunciando entrosamento com a pessoa amada, mas procure quebrar a rotina, beleza? Aquário. A saúde pede cuidados, Aquário. Adote um estilo de vida mais saudável. Cuidado com aquilo que você come, tá? A vontade de aprender coisas novas será importante para quem busca um emprego ou quer crescer no trabalho. Isco de chuvinha no céu do seu amor. Para manter a paz do romance, terá que ceder. Peixes. Os trabalhos em equipe estão favorecidos, Peixes. Mas preste mais atenção nos detalhes, hein? Preste atenção porque eles podem fazer toda a diferença. Demonstre mais interesse pelos assuntos que o seu par gosta. Firme e forte está o céu do seu amor. A semana é boa para quem deseja assumir compromisso amoroso. Valeu, valeu, pessoal do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez agradecendo, hein? Os 100 mil inscritos. Continue se inscrevendo, tá? Uma ótima semana. Ótimas energias para todo mundo. E até domingo, se Deus quiser. E até domingo, se inscreva no canal.